Olha, hoje nós vamos passar orientações sobre como conseguir tratamento de obesidade mórbida pelo SUS. A obesidade mórbida é um problema gravíssimo de saúde que gera muitos riscos e complicações. Quem está com a gente via live é a defensora pública Elaine Zelaket. Espero que eu tenha dito o sobrenome correto, viu, defensora, se não me corrija. A defensora está conosco agora via live, que a gente quer saber o seguinte, defensora, em todo o país, o SUS oferece o tratamento que inclui, inclusive, a cirurgia bariátrica, não é? Mas como é que a pessoa pode ter, por exemplo, acesso a esse tratamento? Nós tivemos um caso até de um jovem, de 30 e poucos anos, não é, diretor, se não me falha a memória, nós fizemos a campanha para ele aqui e há muitas pessoas que vivem com esse sofrimento de obesidade mórbida, com dificuldades de ter acesso a esse serviço que o SUS oferece. Defensora, mais uma vez, boa tarde, bem-vinda e muito obrigado pela sua disponibilidade. Ok, muito obrigada a todos aí, a TV Bajussara, o programa Fique Alerta, a todos aí que compõem essa emissora de tão grande audiência, né? Então, veja bem, de fato, a obesidade é um problema muito, que vem assolando muito, né, a sociedade e a questão da obesidade mórbida, que os médicos, eles vêm considerando de grau 3, né, porque o IMC, que é o índice de massa corpórea, ele é acima de 40, né? Então, os médicos avaliam a necessidade de se fazer esse procedimento bariátrico, que a gente costumeiramente ouve falar de redução de estômago. Então, a primeira coisa, né, que a pessoa precisa procurar é o posto de saúde, ela precisa estar ali na atenção básica, né, da saúde, precisa ser encaminhada aos centros de referência, né, e aí em Maceió a gente tem um hospital universitário que providencia, que dá esse apoio, né, onde todos os exames, as consultas, tudo vai ser encaminhado, porque essa pessoa, ela vai ser acompanhada de forma multidisciplinar e aí, então, vai ser encaminhada para a realização desse procedimento. Perfeito, muito bem, doutora Elaine, trazendo essa explicação certinha para a gente aqui. Nós vamos para as perguntas das pessoas que querem participar desse bate-papo e tirar dúvidas com a senhora. Vamos ver, então, quem mandou a primeira pergunta para a gente aqui, no Fala Defensor, foi o Lucas Rocha. E ele pergunta, doutora Elaine, consegui o acompanhamento para fazer a cirurgia bariátrica, mas estou com dificuldades em marcar os exames, o que eu devo fazer? Ok, veja, primeiramente, a gente procura dialogar, né, com o hospital, com os envolvidos, para tentar verificar o que é possível fazer para que esse fluxo aconteça sem tantos problemas, né, para que isso aconteça de forma mais breve possível. Se nós não conseguirmos administrativamente, a gente pode judicializar, né, e aí a gente pede à pessoa que compareça à Defensoria em qualquer unidade, tanto aí na capital, como também no interior, né, levando os documentos pessoais, a prescrição médica, com o CID, com toda a recomendação que indique a realização desse procedimento bariátrico. Perfeito. Bom, eu sempre digo que esses assuntos, que são debatidos aqui no Fala Defensor, doutora Elaine, é muito importante, porque é uma prestação de serviço para esclarecer a essas pessoas que muitas vezes acham, ah, eu não consigo, o SUS não tem, eu não sei o caminho, ah, eu não vou não desistir. E essas informações são importantes que a senhora está passando, para que essas pessoas busquem a sua saúde, restabelecer a sua saúde e a sua dignidade, que é importante, não é? Exatamente. Muito bem. É de utilidade pública, né, inclusive, é esse quadro, para que a gente possa esclarecer e facilitar a vida das pessoas. Perfeito, muito bem, doutora Elaine. Vamos lá, então, para a segunda e última pergunta de hoje do nosso Fala Defensor. Quem quer perguntar para a doutora Elaine é a Vânia Silva. Ela pergunta, doutora, o meu pedido para a cirurgia bariátrica foi negado pelo SUS. E agora? Pois bem, eu informo a ela que compareça a qualquer unidade da defensoria, portando essa documentação, né, que recomenda a realização desse procedimento cirúrgico, e aí a gente vai judicializar, né, se for algo de emergência, de urgência, a gente vai levar todos esses elementos, né, para que o judiciário possa fundamentar aí a decisão e autorizar, né, esse procedimento. Então, a gente pede para que as pessoas compareçam de forma rápida, para que a gente possa ajudá-la, né, a resolver esse problema. Dá esse auxílio, né? Esse auxílio jurídico, né, que é assim, é o papel da defensoria, né, doutora Elaine? É exatamente isso, né? De repente, o caso da Vânia, a gente tem que analisar, porque pode ser que o médico tenha negado por vários motivos. Talvez ela esteja, não esteja com aquela quantidade de peso que é recomendável para uma cirurgia bariátrica, ela esteja querendo fazer apenas por uma questão estética, então tem uma série de situações que aí a senhora vocês vão analisar, por isso que a senhora pede que leve toda a documentação para analisar. Mesmo nessa questão do negado, a defensoria ainda... E vai dizer também que após a cirurgia... Pois não, pode concluir, doutora. Após a cirurgia bariátrica, o SUS também, ele oferece, né, as cirurgias reparadoras, no caso de excesso de pele, né, que isso aí está lá previsto como também permitido aí pelo SUS. Então, caso a pessoa tenha feito a cirurgia bariátrica e esteja com qualquer dificuldade em fazer a cirurgia reparadora, é possível, sim, a gente judicializar para que ela obtenha aí essa finalização aí desse tratamento. Muito bem. No caso da Vânia, que nós falamos agora há pouco, ela disse que teve a cirurgia bariátrica negada, mesmo com essa negação, essa negativa, ela levando toda a documentação para a defensoria, a defensoria vai tentar de uma forma ou de outra, administrativamente tentar resolver antes de se judicializar, doutora? Isso, sem dúvida, nós fazemos, sim, essa articulação, esse diálogo com o setor público, né, até porque isso é uma política pública, né, que o SUS oferece. Então, a gente vai dialogar, justificar, para que ela obtenha, sim, esse benefício, né, de se valer desse procedimento, né, para ter o ganho de vida, para ter qualidade de vida, né, porque a obesidade é uma doença crônica que precisa realmente ser tratada, né, e a pessoa fica sem trabalhar, a pessoa fica sem realmente poder exercer uma vida digna, né, por isso que a gente busca sempre trabalhar a pessoa em sua dignidade plena, né. Perfeito, muito bem. Doutora, quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação via live, a doutora Elaine, obrigado pelo carinho, pela sua disponibilidade sempre conosco aqui, quem quiser entrar em contato com a defensoria pública, nós temos o 129, tá, nos dias úteis, das 8 da manhã até as 14 horas, tá, vai lá, procura a doutora Elaine ou os outros setores que estão sempre disponíveis à sua disposição. Obrigado, doutora Elaine, sucesso, boa semana e até a próxima, se Deus quiser e muito obrigado. Obrigada. Um abraço grande, sucesso, parabéns pelas suas informações. Tá aqui no nosso Fala Defensor, prestação de serviço pura, para você que acompanha aqui o nosso fenômeno, fica alerta, importante, muito bem.